O que foi, Maria? Acabei de cair. Olha lá meu pé. Machucou. Muito. Pera aí, eu vou... Nossa. Eu vou te pedir pra um cara fazer um carinho. E você brindar um pré-treino com ele. Você treinar com ele. E ele pedir pra analisar o shape. Tá bom. Vamos ali chamar o chapa em Missipa? Vamos. Nossa, tá me chamando sequer. Eu não. O pai é casado, o pai é casado. Vou chamar lá. Chama lá, chama lá, chama lá, chama lá. Nossa, prazer não. Não, dois aí. Chega aí, pai, pra você chamar. Deixa aberto aí. Vai, vai pra como? Vamos lá? Tá aqui. Olha, tá aqui. Ah não, ele passa aqui, ele passa lá lá. Tá com o nosso. Só dorme, não. Ele bota da cama pra limpar a casa. Não, cadê o chapa? E aí, menor? E aí, mamãe? Tá fazendo o que aí, pai? Fazendo a comida aí, pra gente comer. Olha, tem uma missão pra tu, pai. Memorou, mano. Dá pra parar um pouco ou tem que terminar a comida? Tem que terminar, cara. Mudou pra terminar de... Olha o que a gente faz aí pra tu, mas ninguém sabe fazer, né? Então, acho que não tem ninguém aqui pra fazer isso. Aí tem, acho que ele sabe fazer arroz, aí tem. Então, aí tem terminado. É só pôr o sal aqui, correto aqui, pra ele não fazer o direito. Cara, você tem outro palhaço nas costas, pai? Não tinha visto, não. Tem, mano. Isso aqui foi a primeira tatuagem que eu fiz, irmão. Puxa, tudo os palhaços, pai. Ele falou assim que ele era precoce. Foi precoce. Ele falou que ele era doidão nas antigas. Fala aí, chapa. Caralho, tudo isso de sol só vai morrer, irmão. Ah, é muito? O sal vai subir. É muito? Ui, você rascou. É muito não, será? E não põe água aí, não, mano? Eu vou misturar aqui primeiro, tá ligado? Pô, deixa você fazer suas coisas em paz depois. Quando você terminar, você vai vir na missão. Pode crer, mano. Fechou? Vou terminar aqui, eu vou lá. E aí, mas, você acha que essa missão é suave, mano? Qual que é a missão de hoje? Aquela dele? Vai dar... Você acha que ele vai conseguir? Eu acho que não, mano. Você acha que ele não vai dar conta, não? Pelo tanto de sal que ele colocou ali, ele vai cair a pressão dele na hora. Seguinte, pai. Uma pessoa se machucou e tu vai ter que fazer um carinho nela. Tomar um pré-treino com ela, fazer um brinde e analisar o shape dela. Fazer um treino com ela, então, analisar o shape. Ok, vamos lá. Estou preparado. Fazer a salsicha aí? É. Já lavei. Então come de boa aí, quando você terminar. Aí, vai fazer comida pra tu, meu irmão. Beleza. É pra eles mesmo, é pra nós, mano. Tá vendo? É. Tem que comer, né? Não pode ficar sem comer, não. Mas vai comer esse arroz com sal aí? Não, macarão, hein? Eu não vou água, calma. Eu não vou água, não. Esse arroz é bom, hein, rapaziada. Eu sei o que eu tô fazendo. Vamos ver, ele. Quando ele vai lá, sobe lá. Sobe pra ele. E aí, vai treinar de chinelo? Vou treinar descalço, não tô cozinhando pro tênis. Machucou mesmo? Machucou. Tá meio inchado ainda. Cadê o chão pra ele ser? Cadê ele? Onde ele tá? Tá comendo arroz com sal lá. Arroz com sal? Não, você colocou meio que ele é de sal. Não, o Sprig não me chamou, eu ia lá fazer um arroz pra ele. Vamos lá ver o que eles vão fazer, finalizar o meu treino. Quer segurar aí, pai? Porra, essa da jabetta. Não vai dar, barriga. Segura, pai. Tá ligado, tá ligadinho. Falta, cara. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Olha, deixa eu ver. Vixe, Maria. Chama, filho. O seguro chegou. Fazia tempo que eu não tava empilhando pipa. Vai, choca! Ah, o cara tá chocando. Choca, vem! Chocadeira, mal. Chocadeira. Choca. Não dá pra empinar com choca, não. Só vai o doido, pô, só. Não vai de curu, não. Oi? Só vai o doido, vai de curu, não. O cara tá jogando sujo, né? O cara vai cortar dele na mão, pô. Você vai assim, pô. O planinha ali, ó. Esse cara vai cortar ele na mão, você vai ver. Esse cara vai cortar ele na mão. Olha, aquela lá embaixo, ele cortou e já parou, tomando aquela rabinha. Já foi a época boa que o Toguro soltava pipa pra caralho, cara. Agora... Caralho, Toguro. Será que volta a época boa? Não, não volta não. Depois ele vai começar fazendo vergonha aí, ó. O Toguro era pipeiro, olha lá. Já começou, já. O Toguro era pipeiro, já. O Toguro era o melhor pipeiro do dia de Verona, velho. Agora, pode vir. Vamos lá embaixo. Olha lá embaixo, vai cortar ela para no alto. Achei que tava bonita. Já vai tomar um. Olha o retão. Os caras vêm na mão, pô. Vem dois, não vem nenhum, não. Olha os caras já querendo cortar. Já falou, olha, é agora, irmão. É agora, irmão. Campeonato de pipeiros. Vou buscar lá embaixo a linha aqui, novinha, ó. O Toguro tá soltando punhinha de tricô, velho. Ixi, agora, é agora, é agora, é agora. Agora é a hora do bombeiro, hein. Tomou. Tomou. Eu peguei, torando. Não, vai me fugir. Os moleques vão comer minha linha. Eu sinto quando vai ser, velho. Falei que ia ser do Real Pão. Eu sinto quando vai ser, velho. Isso aqui é que tava com o Toguro. É, Thiago. Só foi. Comenta, joga um consolo lá pro Toguro, lá, viado. Depois dessa... Agora ele tá triste ali, ó. Vocês podem ver ali. Abalado. O maior pipeiro do Jardim Veró, olha. Fala, vamos voltar. Já foi de primeira, hein, velho. Já foi de primeira. Comenta aí o consolo lá do estalendo pro Toguro falar. Não, os caras têm medo, porra. Comenta lá. Pipeiros vai voltar. Comenta lá. Pipeiros vai voltar. Pipeiros perdeu, mano. Tem a favela vencer, agora. Pipeiros perdeu, irmão. Os caras tão com medo, pai. Pipeiros perdeu, irmão. Pipeiros perdeu a rabiola por causa do chapéu. Você fez o menino perder a rabiola, chapéu. Hã? Você fez o menino perder a rabiola. Eu não. Fiz nada. É a pipoquinha que tava aqui. Olha lá, olha lá, ele. Ele é casado não olha, mas ele tava olhando. Olha aí agora. É, a mulher vai ver, né? Vai estar apagando de doida. Apagando de doida, né? Agora a mulher vai ver, né? Olha quem tá lá, ó. Olha lá, quem tá lá não, hein. Ah, o Marcelo só correu. Galera, hoje foi... Tô finalizando o vídeo aqui. Hoje foi a inauguração do meu sushi. Sushi Fela está funcionando aí. Seguindo as leis delivery, né? Hoje eu mesmo fui fazer delivery. Tá no meu Instagram, arroba toguro. Galera, eu quero explicar mais ou menos pra você. Eu não sei. É difícil sentir a minha vida, tá ligado? É tipo, isso se chama... Como é que eu posso dizer? Como é qualquer palavra? Você sentir ou você ver na pele o que a pessoa tá passando. Hoje foi muita correria. Eu tava no sushi pra trabalho. Eu saí fazendo entrega, correndo entrega, deixando tudo certinho. E tem pessoas que vão lá pra conversar, pra pedir oportunidade. E eu não sei, né? Nem lembro dessa pessoa. Mas mandou no WhatsApp aqui do sushi esse seguinte áudio, ó. A gente se desloca do nosso local pra poder prestigiar o serviço de uma pessoa que a gente admira. Pra poder dar os parabéns sobre o novo empreendimento que a pessoa tá se conquistando ali. Que é progresso. Porque a gente tem a mesma visão. Só que não é a primeira vez, não, mano. Já é a segunda vez que eu chego perto de você aí e é o seguinte, mano. Você não olha nem na cara, tá ligado? Eu recebi essa informação que eu não olho nem na cara já tem uns tempos. Mas desde quando eu recebi essa informação eu tento controlar. Mas em evento, em trabalho e quando tem muita aglomeração é muito difícil, tá ligado? Eu nem precisava expor isso. É que realmente eu me preocupo com a minha galera, tá ligado? Quem tá junto, mano. E tipo assim, mano, hoje eu tava na correria total. Não conseguia dar atenção pra nada. Tava trabalhando, tava lá pra trabalho, não tava lá pra recepcionar. Eu tava metendo o lema, tá ligado? E a pessoa, às vezes, eu nem me recordo dessa pessoa que chamou aqui. A pessoa vai lá pra trocar uma ideia. Esse já não, hoje. O cara bêbado, alterado. Ô, mano, pum, pá. Admiro seu trabalho. Daí, pô, como tá a lua. E eu não tenho esse tempo, galera. Principalmente hoje, que é na inauguração do sushi. Obrigado, mano. Sei que é um cara aí que tá ali no Telegram, ali, falando pro pessoal meter macha. Eu sempre falo no meu Telegram, tá ligado? Eu não tenho muito tempo quando eu saio na rua. Porque eu já saio com objetivo, eu já saio com... Tenho que fazer isso. E sempre, no meio do caminho, alguém me tromba, tá ligado? E quer uma oportunidade, quer mostrar um serviço, quer mostrar um trabalho. E eu não tenho esse tempo. É muito difícil eu explicar pra galera, me explicar pra alguém que eu não consigo. E eu nem precisaria vir daqui dar essa satisfação pra uma pessoa específica, mas eu vejo que muitas pessoas me trombam na rua. E eu só consigo dar um oi, mano. Oi, beleza, tamo junto, vamos bater uma foto. É uma parada tão mala, né? Mas eu não consigo, mano. Tipo, eu saio, já tenho que ir no banco, eu já tenho que fazer. Eu até evito sair de casa. Às vezes eu entendo, muitas vezes, mano. Que nem... Tô marcando de conhecer o Ronaldinho Gaúcho, mano. O Young Masks tá marcando. Imagina como o cara... Ele falou que o cara não sai de casa já tem um tempo. Não dá pra o cara sair de casa, tá ligado? Então eu peço pra vocês, mano. Muitos desculpas se às vezes você me trombar na rua e eu só... Ô, tamo junto, pá. O que acontece na minha rua é direto, mano. Ô, tamo junto. Que nem... Hoje, mano. Ô, beleza, tamo junto. Eu trabalho com tecnologia da informação. Isso eu queria implementar com você, babá. E eu olho pra pessoa. A pessoa tá falando grego pra mim. Eu falo, mano, eu não consigo te entender, mano. Não consigo, tá ligado? É a minha vida, a minha vida é... É isso, é isso, é isso, tá ligado? Às vezes a pessoa tem uma puta oportunidade na manhã e eu não consigo ouvir. É... E pra cima tem que comer o sangue do inimigo. Eu sempre falo isso, mano. Me tem macho, mano. Beber o sangue do inimigo. Mas na internet é uma coisa, né, Toguro? Fora da internet é outra, né, mano? Valeu pela recepção sua aí. Eu tava trabalhando, meu cidadão. Eu tava no corre, fazendo entrega. Tava com um pedido na mão pra fazer entrega. Um pai falou, mano, eu te acompanho. Meu filho te acompanha e quer uma oportunidade do Free Fire. Eu olhei pra ele e o pedido na mão. Eu olhei pro pedido, olhei pro cara e falei, mano, não consigo te ajudar. Ele, como assim você não consegue me ajudar? Hoje, foi hoje isso. É, eu tô trabalhando aqui, entregando o pedido do Suji. Mas você não vai dar oportunidade pro meu filho? Tipo, mano, eu não conheço seu filho. Free Fire, eu tô tirando o pé com o pé. Hoje é pro BG. E até explicar, mano. Já sou taxado como mala, tá ligado? Ele não olhou nem na minha cara, mano. Caralho, isso é um lixo, mano. Tô sim, mano. Tá ligado? Mas valeu, mano. Fui prestigiar seu bagulho aí. Tava até pensando em... Agora eu não entendi isso. ...dar uma entrevistinha de 3, 4 minutos aí. No meu podcast, fui falar da camisa com o... Ele tava até pensando em me gravar pro podcast. Eu não entendi, tá ligado? Essa parte. Você aí, você não fez nem questão. Não olhou nem na minha cara, mano. Correria, mano. Valeu isso. Daí só dá pra... Pra me entender, mano. Pra eu entender, não é pra mim. Mas a galera me julga muito, mano. Então, galera, eu sempre tenho que explicar, mano. Eu explico pra uma pessoa, tá ligado? Galera, minha vida é uma loucura. Correria total. E desculpa. Não consigo, mano. Hoje foi inauguração do Sushi. Tamo metendo macha. Inclusive, só vim aqui postar. E tô indo lá fechar de novo o Sushi. Metendo macha agora no videozão, duas horas da manhã. Tamo junto. Espero que vocês tenham entendido aí. Mete macha.